Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Agora vamos a Brasília falar com ele, Gustavo Duvale, nosso comentarista de economia. Ele fala sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu o percentual de reajuste do FGTS que agora vai acompanhar a inflação. Olá amigos, manchete de todos os jornais no dia de ontem está a decisão do Supremo Tribunal Federal de fazer com que as contas do FGTS sejam corrigidas no mínimo pela inflação. Como nós sabemos, o FGTS hoje rende TR mais 3% ao ano, ou seja, um valor realmente pequeno dependendo das condições da economia do país. Essa decisão do Supremo, de certa forma, no momento, ela não é interessante, ela é absolutamente igual à correção anterior. Pegando por base, por exemplo, o ano de 2023, que a inflação foi R$ 4,62, um cálculo de um saldo de R$ 10 mil naquele ano seria R$ 10.462. A correção do antigo, ou seja, daria R$ 4,76, então seria R$ 10.476, ou seja, o contribuinte perderia R$ 14. Mas nós não podemos raciocinar dessa forma, porque o que o Supremo fez foi dar as contas do FGTS no mínimo à inflação. E aí, considerando, por exemplo, há dois anos atrás, três anos atrás, que a inflação brasileira chegou a 10%, aí as coisas mudam de figura. Com o cálculo novo, o mesmo cálculo, a pessoa que tinha R$ 10 mil nas contas do FGTS teria em torno de R$ 11 mil. Enquanto no cálculo antigo, os mesmos R$ 10.476, ou seja, haveria um ganho de R$ 524. Então, nós não podemos raciocinar a curto prazo sobre essa decisão do Supremo, que aliás, uma coisa interessante, já tem dez anos que isso tramita no Supremo Tribunal Federal e a decisão do Supremo foi que só vale para os depósitos daqui para frente. Ou seja, você pode se concluir que nesses dez anos passados, evidentemente, o Supremo o depositante do FGTS perdeu toda essa correção em função da morosidade do Supremo Tribunal Federal em decidir uma coisa tão importante para o trabalhador brasileiro. Enfim, a decisão foi tomada e isso, sem dúvida, é importante, apesar dessas ressalvas que são muito mais pessoais. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.